Agora da festa que movimentou a Fazenda nesse fim de semana, e gente, teve de tudo, hein? Muita confusão, ataque de fúria de uma das pegoas, e o tema escolhido dessa vez foi... Uhul! Jassu gosta. Colegial. A treta rola... O Jassu gosta do colegial. 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 A treta rola solta entre Jaqueline e a pegoa Thaís. Mas isso porque a Jaqu... Vocês vão ficar me olhando e posso continuar? Sim, pode. A Jaqu ficou extremamente irritada por ter seu nome envolvido novamente em briga. Uma briga da Thaís e do Biel. De quebra, a modelo se desentendeu com o funkeiro e teve ataque de fúria para cima da cantora. Tem confusão, vamos ver? Eu tenho problema no meu relacionamento. Eu não tenho problema no meu relacionamento, eu vou ter no seu. Vai a... Vai a... Vai a... Vai a... Vai a... Me a... Me a... Me a... Me a... Me a... Me a... Que consegue dormir e acordar e não estar apaixonada. Ela vai falar o quê? Sentimento. Sentimento, não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Não quero falar. Já aqui. Não quero falar. O que que aconteceu? Você não falou pra mim. Não quero... Fale seu... Você falou pra mim assim, ó. Fala. Sério, Gabriel. Eu não consigo ser assim. Dormir e acordar e não estar. Sim. Acordar com uma pessoa aqui. Mas... Apaixonada. Não foi isso já que a gente conversou. Apaixonada foi a palavra que eu mando briguei com o Gabriel. Sabe por quê? Porque eu tentei ser amiga e falar pra você o que aconteceu. Então, pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus. Não fala mais... Nenhum momento. Não fala mais nada. Não fala mais nada. Foi diferente a ele. Nenhum momento que eu disse que ela não tem pra ser amiga. Pelo contrário, eu sempre defendi ela pra Gabriel. Eu sempre briguei com ela por causa de Gabriel. Eu sempre defendi. E ela tá dizendo que ela não tem pra ser amiga. E eu falei o quê pra você? Você sempre acreditou nessa mina antes de mim. Beleza. Tanto é que você foi conversar com ela antes de conversar comigo. E olha o que ela botou na cabeça da Thaís. Olha o que ela botou na cabeça da Thaís. Eu coloquei na cabeça da Thaís. Pra mim, eu não quero mais saber desse comigo. Eu coloquei... Se você quiser conversar comigo, Thaís. Tôs coração aberto. O que eu... O que eu te coloquei na cabeça? Eu coloquei na sua cabeça? Eu tô falando isso? Você tá ouvindo a minha boca na sua cabeça? Você tá ouvindo a minha boca na sua cabeça? Eu coloquei alguma coisa na sua cabeça? Eu, senhor. Só me responde isso. Me responde isso. Me responde isso. Peraí. 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 Então, olha pra... Peraí, acalma. Ora pra mim. Rej sensibilidade que o bairro eu te coloquei. Olha pra mim... Não quero saber se eu coloquei. Eu não sei, acalma. Não quero agradecer... tudo isso, não. Olha pra mim! Olha pra mim! Eu consigo pegar uma coisa na sua cabeça! O quê? O Pai do Chico com o Mai... Vai se enferrar. Nós estamos falando da fazenda. Então é colocar alguma coisa na cabeça. Não mistura as coisas. É outra Thaís que ele está falando lá. É, eu vou falar de você. A Thaís do Biel. Você fica colocando coisa na cabeça da Thaís. Vamos falar a verdade. É a tarde da manguaça, né? Você viu? Eles ficam até roucos. É verdade? É verdade. Para dar uns gritos ali. É, mas o meu bamba é mais bonito que o seu. Olha o que dá o meu bamba mais venoso do conga. É a minha conga que é mais bonito. É da obra, o meu bamba que é da rainha. Eu ganhei um t-chute novo. Eu fiz a lua feia agora. Agora eu não tenho o que falar. Eu vou ficar quieta. Vamos continuar? Depois de toda essa confusão, as duas ficaram mais calminhas. Conversaram o fim de semana. Fizeram umas fases. A bebida baixou. Baixou só na cabeça. Passou o porre. Passou a minha cabeça. A bebida baixou só na cabeça. Porque no mercado está um... No mercado continua alto. Está caro. E aí? Será que eles colocam muita cachaça nessas festas? Nossa, dá para ver. Só pelo jeito que a turma, né? A garrafa do porquinho. O jeito que a turma está aí, desse jeito, Deus ouviu. E a roupinha? Você viu a roupinha do colegial? Que bonitinho. Então, isso que eu falei, né? Então, mas eu falei do colegial, Jásson, porque você é o líder da quinta série. É por isso que eu falei. Oi. Eu? É. Líder da quinta série. Na quinta série. Da galera da quinta série. Da galera da... Da galera da... Ai, que ninguém... Nem eu nem o Benedito, acredito. Não, como é que é o soneto ou está saindo? É, pior que a emenda. Que é a emenda? É o soneto. A emenda está pior que o soneto, do que o conserto? É, pior que ele está do que a tia, sabe? Não fala de nada. Não vou te falar, viu? Mas aí é o seguinte, o problema é o seguinte, o problema é que é muita bebida, né? Muita confusão, depois que passa a euforia toda, aí a turma se acerta. Nem faz a paz. E principalmente essa cachaça semidão, né? Semidão que é um problema, né? Ah, não, não, não. Nunca tomou semidão? Gente, o quê? Semidão? Nunca tomou cachaça semidão? Não, não. Não tomo, bebê. E comeu, tipo assim, uma pizza semidão. Ah, para, Nakamura, ele está no meu ponto. Mas sabia que semidão é uma marca de tudo? Coca semidão, eu tomo coca semidão, pizza, eu como semidão. Ah, não, 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 essa foi ridícula. Não acredito que você fez essa. Semidão? É sério? É sério, agora é o jasso, chama o jasso aí. O que que tem o jasso?